Bem-vindos ao Otá, vou jogar Farangfei de Cristal Chronicles Ok, vamos para Goblin Wall Ciclo 3 É, começa chatinho porque... Sem magia A melhor maneira de lidar com essa turma aqui é usando blizzard Mas até que eu consiga uma blizzard Vou ficar devendo isso, ainda bem que eu consegui o anel de blizzard Facilita bastante as coisas Ah, pronto É, aí o objetivo é abrir tesouro O objetivo que eu peguei aqui, eu fui saindo até Entrando e saindo até aparecesse um objetivo que não me atrasasse Porque aí, ah, mata com feitiço, mata com fusion spell, etc É, aí você fica condicionado a isso, as coisas demoram mais do que deveriam Não tem problema, aí vamos encarar esses caras aqui Confiar na defesa e bater Mas não pode confiar, mas não dá para ir 100% O morcego é muito chato nesse jogo Pronto, matei Não sei, eu... Gerolins não são vulneráveis Não sei se são vulneráveis ou é outra coisa Bom, aqui é só para matar os dois goblins que tem aqui É, Goblin Wall, Ciclo 3 Sinceramente não tem nada de muito difícil Ah, droga Só preciso acertar uma Au, mas Como é lenta, imagina, esse jogo Pronto, finalmente pegou Droga Ah, olha, eu uso a magia Os caras me interrompem Ah, e quando... Ah, não acredito Quando talvez eu tivesse um pouquinho mais de tempo Ah, agora eu peguei os dois Agora vocês vão morrer Pronto, pensei que o outro ia morrer No ataque, mas enfim Ah, bom Isso foi um pouquinho mais difícil do que eu Achava que ia ser Tava falando que não tinha nada difícil E... Realmente Os morcegos são As diferenças do ciclo 2 para o 3 Eu acho que não tinha esses morcegos antes O resto não tem nada de... Ah, droga Tem um alcance muito grande essa magia de desgraçado E a minha não tem alcance nenhum Pronto, peguei Pronto Isso aqui é a maneira mais fácil de lidar com eles, mas... Não é tão simples assim É isso, só o morcego e os fantasminos Mas fantasminos, aí eu só uso a roli Aí tem esse grandão aí É aquela história Se é grande, mas não é dois Ah, eu sou pequeno, mas não sou metade Caramba, esse goblin tá dando mais trabalho do que eu tava esperando Pronto Pronto Agora vocês morrem Não tava esperando tanta dificuldade Tava achando que ia ser mais fácil É, mas esse cara aqui Que eu acho que já tinha nos outros ciclos, não lembro Mas se essa é a novidade Que eu não lembro Não é uma grande novidade Novidade, como vocês podem ver Você é grande, mas não é dois Sou pequeno, mas não sou metade E você é vulnerável ao congelamento Droga, errei Pensei que o cara ia me acertar De graça Agora vamos lá Libera Libera isso Libera isso E vou enfrentar esse goblin Então eu não vou Acho que eu não vou cortar nenhuma batalha Talvez contra os fantasmas Esses aí demoram um pouquinho mais Sendo que é uma batalha fácil até É só resistente o cara Mugul Pocket Aumentou o meu slot Tom of Wisdom Eu não posso usar com esse personagem Agora cuidado aqui Tem aglomeração Oh oh Tem alguém vindo Alguém que eu não estou enxergando Agora estou Beleza Agora afasta um pouco Eu só peguei esse cara assim Acho que não vale nem a pena cortar Blizzards Está começando a faltar coisa Para pegar no final das dungeons No meu teste Nessa conta mesmo Eu peguei magia mais 3 E na outra dungeon Eu vou gravar no mesmo dia Mas próximo vídeo É Só tinha item Para pegar Agora E aí Ilumeração Bom Matei o Matei o Flan Faz o seguinte Trae essa turma Para cá Vamos curar Esse aqui é o caminho certo Me leva para o próximo mapa Mas antes Vamos Limpar aqui Ih Tem muita coisa ainda Para fazer Libera aqui E vamos lá Tem um morcego E tem você Pode vir morcego Aí encara Vamos trocação De paulada Qualquer coisa Eu curo Blizzards Em você Ah Droga Ah Ufa Se ele me acerta Au Estou bem no limiar Aqui Bom Cura Né Tem porque Ficar correndo Tanto risco Assim Agora deixa eu pegar Os baús Né Vai ficar Pro último Blizzara Fica na metade Blizzara Metadezinha Aqui Beleza Estou pegando O ritmo Agora Com esses caras Mithril Ok Aí Antes de Ir atrás Dessas outras Coisas Vamos Vamos limpar Aqui em cima Aí tem um morcego Aqui Acho que lá em cima Também tem um morcego Mas era mais eficiente É essa Trocação de paulada Outro morcego Então vem Morcego Podia ter curado Antes Isso aqui Funciona muito bem Desde que Você esteja com HP alto Pronto Load the dice Mas Não lembro O que você faz Já estou bem De status Depois da próxima Dungeon Aí acabam as Que eu já fui No ciclo Dois Eu vou Tentar Última dungeon Imagino Imagino que agora Com status bem melhores Eu consiga Ter um bom resultado Eu vou ter que descer Pra pegar os baús Lá de baixo Ai Smogel chato Vai Tá Tá Desce Tira isso aí Vamos lá Eu carrego Essa porcaria Tem esse baú Que eu levo Pro outro mapa Tá vai Carrega Vem cara Ok Acho que eu já fiz tudo Nessa Nessa área Vamos pra próxima Esse baú aí Só libera Mais pra frente E Não tem nada De importante Nesse baú Vamos lá Aqui vai ter um Fantasminha O único inimigo novo Ah Fantasminha E o Enguia Que já tinha Nos outros Ok Aqui eu preciso De Holly Madeira mais eficiente De Lidar com esse Cara Esse Assim Vai Precisa Sincronizar Essa turma Aí Vai Todo mundo Me ataca Uma hora Droga Toma cuidado Pra não agrar Mais gente Mas eu acho Que só tem Isso aqui Esses fantasmas Aqui são chatos Porque Tem um HP Muito Será que fogo Funciona bem Com eles Talvez Gelo Não funciona Bem Mas Vamos lá Pronto Morreu Então Não tem Nenhum Inimigo Tão Forte Assim Que eu Preciso Cortar Batalha Nem Esse aqui Demorou Tanto Assim Ih Mas juntou Galera Ilumeração Melhor Evitar Então Vamos Recuando Esse aqui Demora Demora Mas Pronto Agora Seria bom Trazer o Fantasma Ou Vamos Ver Não Então Isso Vem Então Você Fantasma Pronto 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 Morreu Esse aí Dá pra congelar Esse De Trovão Pronto Aí liberou o baú Black Hood Black Hood Só aumentou a defesa Aí vamos lá Primeiro abrir os baú As portas Tem alguém lá em cima Ah não Aqui embaixo Usando magia Pronto Opa Tem um cara lá em cima sim Os caras se metem Não foram chamados Ah tá lá embaixo Cara Na verdade Então a gente mata Mas vamos lá Primeiro baú Dinheiro Serve pra nada Agora vamos lá Pegar você primeiro Fantasminha Tá longe Droga Espero que o Fantasminha não venha Só um minutinho É duas coisas que eu Preciso checar Às vezes Se tá gravando O áudio Porque eu gravo separado Se o volume do microfone Tá certo Porque o Audacity Que eu uso pra gravar Às vezes Baixa o som Por engano Acho que Naqueles Atalhos De você passar O mouse E ficar mexendo Na barrinha do Nível de gravação Deve ter um atalho Pra isso Que eu aperto Sem querer Quando eu tô mexendo Audacity Mas tá tudo certo Parece Parece não Está tudo certo Porque eu chequei Isso tá gravando E o áudio Está correto Aí abre aqui Aqui Isso aqui Só leva pro Pro outro mapa Aquela parte Que a gente Que eu já mostrei E Tá aglomerando Cuidado com esse mago Vamos tentar atrair Pra longe Do mago Pronto Morreu Aqui não tem nada É só se eu É só se eu quisesse Voltar pro Outro Lato Eu não faço questão Beleza Rainbow Grape É bom Aumenta a magia Atenção Já tem um fantasma Já tem um fantasma Pronto Não avança muito Porque Tem uma galera enorme Aqui Mata esse cara Aqui Sozinho Depois a gente avança Esses fantasmas Eles quebram um pouco As coisas Porque Eles não são vulneráveis A Gelo Depois eu Depois eu Pego esses bolos Vamos lá Ah Peguei Ufa Aí tem um mago Pronto Matei você Isso Opa Glomerou Glomerou Levei pra o lado Au Foge 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 Viver pra luta Outro dia Pronto Morreu Errou A pedra A pedra é ruim Porque interrompe Pronto Eu achei que ia demorar mais Essa dungeon Mas Bom Não se engane O chefe tá aqui Mas tem coisa Pra fazer Já daria pra ir pro chefe Mas vamos Limpar tudo Tem mais inimigo Até que poucos Sai desse trovão Peguei todo mundo Beleza Aí fica bem fácil Matei todo mundo De uma vez Mage staff Aumenta Magia Que é bem interessante Ó Já faz isso Já Abre essa porta Mas antes Vou pegar um monte De baú Inclusive Um que Chatinho de pegar E É ruim Não tem nada Nesse baú Interessante Artefato Eu acho que Já peguei todos Vamos lá Time armor Eu já tenho Time armor Ah não Eu não posso usar isso Não posso usar a armadura Lightning shield Também não posso usar Valentiar O Apple Já tem Mais um baú Ah Faltou Faltou uma porta Pra abrir Vai solta isso aí Então Deixa que eu carrego Nossa Realmente É um mecanismo Que não Não sei Não sei se é Pro multiplayer Se agrega alguma coisa Mas Esse muggle Cansado Aí Não aguento mais E tal Enche a paciência Isso Vai Carrega essa porcaria Vai Vamos 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 Tô levando dano Por sua culpa Seu desgraçado Esqueci de abrir Uma porta Droga Inimigo Acho que acabou Não Vai ter mais alguns Pra uma área Que a gente vai Abrindo essa porta Justamente Pronto Faltou isso Era só esse Né Deixa eu Garantir Sim Era só esse Ou seja Goblin Wall Não é tão difícil assim Tão mais difícil No ciclo 3 Do que nos outros Não tem nenhum Desafio novo Aqui Morcego Isso é chato Não é Difícil Esse é aquele Outro grandão Também inimigo Do ciclo 2 Também não é Grande coisa Aí calma Pra cá Area 9 É aqui Vai ter inimigo Daqui a pouco Então Continua aí Mugo Vamos lá Uh O cara errou Ah Droga Errou Bom Separa Você veio o caminho O caminho todo Para me bater Desgraçado Droga Não estou conseguindo Acertar os dois Acertar os dois Bom Morreu Esse aí Tem que ir na magia mesmo Porque ataque físico Você leva dano de choque Pegou Beleza Esse aqui Esse aqui é uma volta Enorme Enorme Para abrir uma porta Vindo nesse outro mapa Que abre um baú Que é muito ruim Mas até porque O objetivo É abrir baú Vamos fazer tudo Ou sei lá Posso ser surpreendido Tem uma certa Aleatoriedade Nesses baús De repente Esse aí pode ser Uma coisa boa Mas eu não esperaria Vai ser É Blueprint Para alguma arma Que eu não preciso Mas é Pelo menos é Não é longe Não tem que dar uma volta Tão grande assim É Não fui surpreendido Positivamente Agora chefe Blizzard Vai ser Vai ser bom Para o chefe Blizzard e Holly A chefe Vai logo aqui Corta a cena E vamos lá Tem esses cobras Aqui Ah Perfeito Beleza Agora eu ter que ir atrás De você Então tá Pronto Duas blizzards Esses caras morrem Opa Out Dalbait E blizzard Um Agora eu vou lá É Pronto Equipamento Trovão É a coisa mais perigosa Do chefe Eu deveria ter ido de role Peguei Peguei E matei os dois Ok, aí Uma boa ideia É ficar de um lado só Ali não tem gelo Ele só tem fogo e trovão Não é legal levar na cara o fogo Mas essa é a menor Das suas preocupações Pra falar a verdade A boa é tentar ficar só de um lado Porque Aí você só precisa cuidar de um Goblin A Goblin vem cá Ah, o cara Desgraçado Congelou Beleza Morreu Agora eu não vou atrás de você não Vem atrás de mim Não, não vai dar certo Vou ter que ir atrás dele Encarar o Goblin também O Goblin ficou preso na Na porta Então toma isso Droga Você ficou preso na porta? Bom Morreu Agora vamos lá Isso Aí fica longe Pra atrair o A magia Eu nem usei o item Pra aumentar a magia Talvez da magia Me dá O por dentro de fazer isso E isso E isso Olha, se você quer ficar na trocação Você vai morrer rapidinho Chegou Chegou o Goblin Levei O Bill Não é legal levar Veneno Mas Também Isso não é uma preocupação Muito grande Dá o bait Da magia Chega aqui Bate Bate de novo Se afasta Me afastei muito bem Mas Pronto Até que tranquila Essa batalha Aqui Mosket Manor Que vai ser a próxima Dante que eu vou mostrar Também não é tão difícil Assim A próxima A próxima seria Demon's Wall Mas eu tô no ciclo 2 ainda Demon's Wall Vamos lá Eu acho que Vai ser bem mais fácil A última dungeon O principal Bem mais rápido Espero que Com a magia mais alta Que eu tava da primeira vez Eu sou encrecada Diga Eu tenho um pequeno problema Eu vesti o precioso Bracelete de flor da mãe E quando eu brincava Mas depois eu percebi Que uma gema caiu O que eu vou fazer É Se finge de idiota Mas que é menor Também não tem Grandes desafios extras O chefe é um pouquinho Mais chato Mas eu Bolei uma boa estratégia Pro chefe Acho que vai dar certo Droga Foi pior Do que Da outra vez Da outra vez Eu peguei Magia Mais 3 Aqui não temos Magia mais 3 Diamond Belt Eu acho que Eu vou pegar Esse Diamond Belt Hum Isso é ruim Isso aí vai dificultar A batalha Contra o Mosquet Mena Mas enfim Isso aí vai ser tema Pro próximo vídeo Então vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima